Se você clicou nesse vídeo, você quer saber uma interpretação para as guerras de torcida? Pessoas se encontram, 20 pessoas querem se agredir, querem se matar. Esses dias aí, a torcida do Cruzeiro e do Atlético, um dos integrantes tomou um tiro, faleceu. A família está lá chorando. Qual que é a opinião sobre isso tudo? Por que estão acontecendo esses tipos de coisas na nossa sociedade? E eu darei minha opinião, falarei tudo, minha interpretação. E eu espero que você possa comentar aí, eu espero que você possa dizer a sua. Então, vamos ao vídeo. Ouvi um comentário. Eles querem abolir as torcidas organizadas. A culpa é da torcida organizada? A máfia azul? A mancha verde? A culpa é deles? Ou a culpa é do ser humano que está integrando ela? Eu já participei de torcida organizada? Eu já peguei o ônibus? Eu já fui para o campo? Eu já torci para o Cruzeiro? Máfia azul? Vesti a camisa? Gritei pelo meu time? E o que há de errado nisso? Qual homicídio eu cometi? Quem eu, num ato, viu e maligno? Eu peguei um bastão de madeira e acertei a cabeça da torcida adversária? Eu nunca fiz isso. Por que que eu nunca fiz isso? Mesmo pertencendo a torcida organizada lá? Ou participando durante algum tempo? O errado? O segredo? O que eu quero te mostrar? Esse tipo de visão? O que está errado não é a torcida organizada. O que está errado é o ser humano. Nós temos que refletir o que nós estamos fazendo. Que estamos virando selvagens. Selvageria? Porque a selvageria vai estar na escola. Não só na torcida organizada, mas está em qualquer lugar. Se nós formos selvagens, na verdade, o que eu quero te mostrar com esse vídeo é que as pessoas estão assim. Elas estão briguentas. Brigam por tudo. Elas estão desunidas. E quando o ser humano está desse jeito, começam as guerras. Quando eu não tenho misericórdia, ou quando eu não tenho limiar entre as leis, eu vou queimar um ônibus? Eu vou bater na minha esposa até que ela morra? E você acha que eu estou tirando isso da minha própria cabeça? Claro que não, porque eu sou policial e trabalho na polícia. Todos os dias eu vejo isso. A decadência do ser humano. A decadência sua, porque você faz parte. Você é ser humano. Você faz parte da sociedade. As gerações estão passando. E nós estamos priorizando certas coisas. Estamos treinando certas coisas. E outras nós estamos abandonando. Você está fazendo isso todo o tempo. Porque nós evoluímos em certos aspectos. Em outros aspectos nós desevoluímos. É assim. Priorizamos umas coisas e despriorizamos outras. Por que estamos violentos? Será que estamos controlando a nossa raiva, a nossa fúria? Será que nós nos sentimos como uma família? Uma grande família? Ou somos grandes inimigos? Por que a Rússia vai lá, invade a Ucrânia e manda um míssel? Explode pessoas. Você acha que a culpa é da torcida organizada? É o que eu quero. Te levar a raciocinar. Raciocine comigo. O que está faltando? Nessa terra. Você tem coragem de pegar um bastão de madeira e acertar seu pai com ele? Por que você não faz isso contra seu pai? Ou talvez até faça. Porque eu vou em ocorrências que acontecem isso. Mas a maioria não faz. Porque amam. Existe um sentimento que se chama amor. Será que ele vale? Será que está valendo alguma coisa? Será que ele está se perdendo? Será que ele está desaparecendo? O resumo disso tudo. O resumo daquilo que eu vi porque eu tenho 18 anos de polícia. São 18 anos que eu estou vendo a decadência de toda a sociedade. Porque eu trabalho com isso. Seres humanos se matando. Seres humanos matando os pais, os filhos, as mães, os maridos. Eu não estou falando de algo que eu vi na televisão. Estou falando de algo que eu vejo todo o tempo. Nós estamos abandonando aquilo que é importante. Aquilo que é o amor, aquilo que é a honra, aquilo que são as coisas corretas. Estamos abandonando por outras coisas. Porque estamos priorizando outras coisas. No fim, no resumo de tudo, o que eu quero dizer é que a culpa não é da torcida organizada. Porque se existirem pessoas ordeiras e honestas lá dentro, ela vai fluir bem. Coloca 3 mil Mahatma Gandhi lá na torcida da máfia azul. Você acha que vai ter briga? Claro que não, porque ele deseja paz. Eu quero que você reflita com esse vídeo. Eu quero que você pense a respeito dessa maneira de enxergar as coisas. Porque se nós não melhorarmos ou priorizarmos os laços afetivos, a irmandade, o amor entre as pessoas, nós vamos nos matar. É isso que vai acontecer. Guerras, brigas, contendas, confusões, destruições. Rússia, invade a Ucrânia. Cruzeirense, mata. Atlético-Cano mata cruzeirense. Por guerra de time. Que loucura é essa? Poderíamos estar festejando. Poderíamos estar unidos como irmãos. Todos nós, alegres. Mas não estamos. Se você gostou dessa maneira de enxergar a vida, se você gostou dessa pessoa com estas palavras, dá um clique no like. Se você gostou desse vídeo, se ele te motivou a amar as pessoas, a priorizar o amor, os laços fraternos, e não ser enganado achando que as coisas são culpas de torcida organizada. Porque a culpa é nossa. Nós desistimos dos laços amorosos. Nós desistimos das coisas corretas. Nós desistimos de tratar as nossas esposas de formas amorosas. A culpa não é do casamento. A culpa não é da Rússia, da Ucrânia. A culpa é nossa. Porque se existe um presidente amoroso, inteligente, fraterno, justo, não haveria guerras. Nós somos culpados. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar. Treinar, praticar e melhorarmos. Compartilhe esse vídeo se você quer essa mensagem. conquistando todo mundo. Porque a internet é algo maravilhoso. Nós estamos aqui. Estamos na China. Nós estamos aqui. Estamos na Índia. Poderemos ser ouvidos. Se essas são as palavras que você quer propagar. E nós estaremos juntos. Como a família fraterna e amorosa. pelos séculos dos séculos. Uh! tchau!